Força de um Vem Pra se danar Ele ergue a tua saia Bem acima do pescoço Ai, daquela que no osso Um dia for passear Lá na praça do Ferreira De segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira Pra ver saia levantar Lá na praça do Ferreira De segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira Pra ver saia levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Oh, laia laia, pirata, 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 laia laia Menina segura a saia, não deixa a saia voar Menina segura a saia, pro vento não levantar Porque o vento não é teu amigo, é encherido pra se danar Ele ergue a tua saia, bem acima do pescoço Ai, daquela que no osso, um dia for passear Lá na praça do Ferreira, de segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira, pra ver saia levantar Lá na praça do Ferreira, de segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira, pra ver saia levantar Essa é bicho bom, pode se olhar Como eu gosto de ver a saia dela levantar Essa é bicho bom, pode se olhar Como eu gosto de ver a saia dela levantar Essa é bicho bom, pode se olhar Como eu gosto de ver a saia dela levantar Essa é bicho bom, pode se olhar Como eu gosto de ver a saia dela levantar Puxa esse fórum do rival Eita cabra bom de forró Eita cabra bom de forró Um vagabundo como eu Que vive a vida a procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se encaminhando eu encontrar Alguém que seja como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Com tantos dias, esperarei E de passo em passo, eu procurarei E acharei, acharei, acharei E um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Um vagabundo como eu Que vive a vida a procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se encaminhando eu encontrar Alguém que seja como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar E finalmente irei parar Ter um amor somente meu 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 Pelo nosso amor Pelo amor de Deus, eu não sou cachorra não Sua cachorra Sua cachorra Sua cachorra Eu não sou cachorra não Pra viver tão humilhada Eu não sou cachorra não Pra viver tão desprezada Tu devias compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar E por isso eu vou embora Tu só sabes maltratar E por isso eu vou embora A pior coisa Pelo amor de Deus, eu não sou cachorra não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus, eu não sou cachorra não Banda pirata Hey, banda pirata Pelo amor de Deus, eu não sou cachorra não Sua cachorra não Eu não sou cachorra não Pra viver tão desprezada Eu não sou cachorra não 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 Pra viver tão desprezada Tu devias compreender Tu devias compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar Tu só sabes maltratar E por isso eu vou embora Tu só sabes maltratar E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo A pior coisa do mundo É amar sem ser amada Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo amor de Deus, eu não sou cachorra não Pelo amor de Deus, eu não sou cachorra não Pelo amor de Deus, eu não sou cachorra não Pelo nosso amor, pelo amor de Deus Eu não sou cachorra não Sua cachorra Você vive pedindo que eu dê Uma coisa que não posso dar Faz carinha de raiva e beicinho Nada disso não vai adiantar Por enquanto te dou mil beijinhos Você pode até me apertar Mas o que você pede, meu negro Oi, eu só dou quando a gente casar Mas o que você pede, meu negro Oi, eu só dou quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva É meu negociador quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva É meu negociador quando a gente casar Mamãe disse, cuidado filhinha Seu tesouro procura esconder Tem muito caboclo sabido Putando as lutuquem você Um beijo na boca é gostoso O carro até pode gostar Mas se ele pedir outra coisa Liga aqui só depois de casar Mas se ele pedir outra coisa Liga aqui só depois de casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva É meu negociador quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva É meu negociador quando a gente casar Você vive fingindo que eu dê Uma coisa que eu não posso dar Faz carinha de rádio e beijinho Nada disso não vai adiantar Por enquanto te dou mil beijinhos Você pode até me apertar Mas o que você pede, meu nego? Oi, eu só dou quando a gente casar Mas o que você pede, meu nego? Oi, eu só dou quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego? Eu só dou quando a gente casar Mamãe disse, cuidado filhinha Seu tesouro procura esconder Tem muito caboclo sabido Putana, suto que você Um beijo na boca é gostoso O cara até pode gostar Mas se ele pedir outra coisa Liga aqui só depois de casar Mas se ele pedir outra coisa Não adianta carinha de raiva, meu nego? Eu só dou quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego? Eu só dou quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego? Eu só dou quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego? Eu só dou quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego? Eu só dou quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego? Eu só dou quando a gente casar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente Ai, fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Que nunca me dou Eu nunca me dou Que nunca me dou Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Eu não me permito chorar Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Em um momento de puxar Já não vai adiantar E o meu coração do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Dele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Oh, oh, oh Se nunca me dou Se nunca me dou Se nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não há por que me culpar Já não vai adiantar Que o meu coração do zero Sem reclamar Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não há por que me culpar Já não vai adiantar Não há por que me culpar Não há por que me culpar Sem reclamar Faço como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Dele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu sei quem eu sou Não me dou Eu nunca me dou Quem eu sou Eu sei quem eu sou Não me dou Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou Quem eu sou Eu ouvi falar Que você anda contente Sorridente porque Nosso caso terminou Se é assim porque Você não falou mais cedo Que era pena de mim E que nunca existiu amor A verdade às vezes dói Mas logo passa É fumaça que passa E se espalha pelo ar Não se pode gostar de ninguém Sem sentimento Pois o tempo é cruel E ninguém pode escapar Pena que pena Você me amou Por piedade Isso é maldade Por tudo que fui Eu não mereço Pena que pena O meu coração Tá em pedaços Mas me refaço Eu me refaço Pois tudo na vida Tem seu preço Pena que pena Pena que pena Você me amou Por piedade Isso é maldade Por tudo que fui Eu não mereço Pena que pena O meu coração Tá em pedaços Mas me refaço Eu me refaço Pois tudo na vida Tem seu preço Eu me refaço Vem ficar pirata Eu não ouvi falar que você Anda contente Sorridente porque nosso caso terminou Se é assim por que você não falou mais cedo Que era pena de mim e que nunca existiu amor A verdade às vezes dói, mas logo passa É fumaça que passa e se espalha pelo ar Não se pode gostar de ninguém sem sentimento Pois o tempo é cruel e ninguém pode escapar Pena que pena, você me amou por piedade Isso é maldade, por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, meu coração tá em pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Pena que pena, você me amou por piedade Isso é maldade, por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, meu coração tá em pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu me refaço, eu me refaço Eu me refaço, eu me refaço Toda vez que tento te tocar Perceba em teu olhar Perceba em teu olhar Que não gosta mais de mim Por mais que você tente desfaçar E não queira falar E não queira falar O teu jeito diz que sim Se teu amor foi coisa passageira Pra que eu me refaço, eu me refaço Pra que eu fui me apaixonar Eu me refaço, eu me refaço Eu me refaço, eu me refaço Toda vez que eu me refaço, eu me refaço Toda vez que tento te tocar Perceba em teu olhar E não gosta mais de mim Por mais que você tente desfaçar E não queira falar E não queira falar O teu jeito diz que sim Se teu amor foi coisa passageira Pra que eu fui me apaixonar Me entregar assim, dessa maneira Pra depois ficar sofrendo a chorar Pra depois ficar sofrendo a chorar Eu só quero ser feliz Tem alguém pra me amar Quero me passar sofrer nem chorar Eu só quero o teu amor Eu só quero te amar Quero te fazer feliz e sonhar Eu só quero ser feliz Tem alguém pra me amar Que não me faça sofrer nem chorar Eu só quero o teu amor Eu só quero te amar Quero te fazer feliz e sonhar Eu só quero te amar Tchau, tchau Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Vai remexendo, remexendo direitinho Só naquele safadinho fazendo o povo voando Mexe, mexe, remeleixo da molesta O forró aqui só presta para quem sabe mexer Remexe mais, remexe bem requebradinho Remexe bem gostosinho para todo mundo ver Vai remexendo, remexendo, remexendo Tá todo mundo dizendo que quer mexer com você Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Remexer até o dia amanhecer É a segunda-feira mais louca do mundo É forró até amanhecer com a banda pirata Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Vai remexendo, remexendo direitinho Só naquele safadinho fazendo o povo voendo Mexe, mexe, remexe, remexe da molesta O forró aqui só presta para quem sabe mexer Remexe mais, remexe bem requebradinho Remexe bem gostosinho para todo mundo ver Vai remexendo, remexendo, remexendo Tá todo mundo dizendo que quer mexer com você Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar, eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra e eu quero ver Nesse forró só entra que tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você mexer danada Nesse forró não vem Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Essa sua cochechinha É gostosa pra danar Ela é tão bonitinha Dá vontade de pegar Se eu beijar sua cochecha Sei que vou me apaixonar Mas meu bem me diz que deixa Diz que eu posso beijar Diz que deixa 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 Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Daí, banda pirata Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Essa sua cochechinha É gostosa pra danar Ela é tão bonitinha Dá vontade de pegar Se eu beijar sua cochecha Sei que vou me apaixonar Mas meu bem me diz que deixa Diz que eu posso beijar Diz que deixa 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 Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar meu amor diz que deixa Você vai deixar, eu vou dar um beijo na sua bochecha Você vai gostar, eu quero um beijo a meu amor, diz que deixa Você vai deixar, eu vou dar um beijo na sua bochecha Você vai gostar, eu quero um beijo a meu amor, diz que deixa Você vai deixar, eu vou dar um beijo na sua bochecha Alô Brasil! A onda agora é todo mundo dançando A dança do papai e mamãe Com a banda pirata Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe 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 Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe 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 Vem cá, manhinha, vem Vem com o papai dançar essa dança gostosa Assim, ó Pra frente Pra trás Ai, tá gostoso Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe 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 Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais, eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe Eu vi uma lagartixa e essa era comportar Saia a boca da noite, chegava de madrugada Com a saia na cabeça e só luçando embriagada Com a saia na cabeça e só luçando embriagada Com a saia na cabeça e só luçando embriagada Eu vi outra lagartixa, um forró de embolar Nega a nossa mulher dama, mas depois de desligada Me pegou assim de um jeito e me matou de um bigada Me pegou assim de um jeito e me matou de um bigada Me pegou assim de um jeito e me matou de um bigada Aí eu vi outra lagartixa, um forró de embriagada Saia a barriada na janela, um forró de embriagada Aí dizendo que era honrada, que era moça donzela De quatro calandos verdes, todos eram filhos dela De quatro calandos verdes, todos eram filhos dela De quatro calandos verdes, todos eram filhos dela E outra lagartixa, igual a pato e guiné Adore-se-á Tem um filho de uma pulga, outro de um bicho de pé Doce de uma cobra d'água e vinte e três de um jacaré Doce de uma cobra d'água e vinte e três de um jacaré Aí eu vi outra lagartixa, na varanda de um sobrado Ela tava namorando junto com seu namorado E sentada na cadeira, com o rabo de pendurado E sentada na cadeira, com o rabo de pendurado E sentada na cadeira, com o rabo de pendurado Quem vê outra lagartixa, no sertão matou no mar Entregue logo pra ela um bandeirinho dançar Que ela canta esse forró do jeito que eu ouvi lá Música Lá em cima tá o tiruliruliru Lá em cima tá o tiruliruliru Lá embaixo tá o tiruliruló Lá em cima tá o tiruliruliru Lá em cima tá o tiruliruliru Entraram no pirata e dançaram o forró Juntaram-se na praia e vira cima Entraram no pirata e dançaram o forró Comadre, minha comadre Eu gosto da sua pequena Comadre, minha comadre Eu gosto da sua pequena É bonita e apresenta-se bem Parece que tem a face morena É bonita e apresenta-se bem Parece que tem a face morena Lá em cima tá o tiro-liru-liru Cá embaixo tá o tiro-liru-ló Lá em cima tá o tiro-liru-liru Cá embaixo tá o tiro-liru-ló Juntaram-se os dois na esquina Tocar a concertina, dançar o sol e dó Juntaram-se os dois na esquina Tocar a concertina, dançar o sol e dó Lá em cima tá o tiro-liru-liru-ló Lá em cima tá o tiro-liru-liru-ló Lá em cima tá o tiro-liru-liru-ló Cá embaixo tá o tiro-liru-ló Juntaram-se os dois na esquina Tocar a concertina, dançar o sol e dó Juntaram-se os dois na esquina Tocar a concertina, dançar o sol e dó Comadre, minha comadre Eu gosto da sua filhada Comadre, minha comadre Eu gosto da sua filhada É bonita, apresenta-se bem Parece que tem a face rosada É bonita, apresenta-se bem Parece que tem a face rosada Lá em cima tá o tiro-liru-liru Cá embaixo tá o tiro-liru-ló Lá em cima tá o tiro-liru-líru Cá embaixo tá o tiro-liru-ló Juntaram-se os dois na praia de Iracema Entraram no pirado e dançaram o forró Juntaram-se os dois na praia de Iracema Entraram no pirata e dançaram o forró Entraram no pirata e dançaram o forró Não se lutasse na praia e tirassem E entraram no pirata e dançaram o forró Não se lutasse na praia e tirassem E entraram no pirata e dançaram o forró Lá com caráctea, lá com caráctea Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta A Maria Joana pra brincar Lá com caráctea, lá com caráctea Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta A guardante pra tomar Conheci uma barata Que vivia em alto astral Todo dia era um porre E nunca passava mal Conheci uma barata Que vivia em alto astral Todo dia era um porre E nunca passava mal Lá com caráctea, lá com caráctea Lá com caráctea, lá com caráctea Lá com caráctea, lá com caráctea Banda pirata, banda pirata Lá com caráctea, lá com caráctea Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta A Maria Joana pra brincar Lá com caráctea, lá com caráctea Lá com caráctea, lá com caráctea Já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem, porque lhe falta A guardante pra tomar Um dia lhe faltou pinga E ela bebeu inseticida Ficou mais pirata, ficou mais pirada ainda A barata suicida A barata suicida La com caráctea, lá com caráctea La com caráctea, lá com caráctea La com caráctea, lá com caráctea Alô Brasil, eu quero ver todo mundo agora Dançando a dança do papai e mamãe Com a banda pirata Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 Leeceu o oi Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Quem é que vem? Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai mamãe A dança do papai mamãe Mexe, gostosa A dança do papai mamãe A dança do papai mamãe Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Chega mais, chega mais Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai mamãe A dança do papai mamãe A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Nossa senhora! A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Eu disse eu vou, eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz É muito fácil Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Eu disse eu vou Vou convidar alguém pra dançar comigo E vai na roda, vai Vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe 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 Diga aí Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai... Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 A dança do papai e mamãe